Doutor Rui Melo perdeu a vida em um trágico acidente na noite do último domingo, dia 16. A colisão entre os dois veículos ocorreu no campo de Perizes, na BR-135, próximo a São Luís. Rui Fernando Alves de Melo, que tinha 63 anos de idade e residia atualmente em São Luís, ficou preso às ferragens. Foi socorrido por populares ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O advogado manteve uma longa história em Pedreiras, município onde ele desenvolveu uma prestigiada carreira no direito e recebeu carinhosamente o apelido de advogado dos pobres. A gente fica com um sentimento de pesar, porque o nosso colega Rui Melo, quando eu cheguei aqui no dia 5 de agosto de 1999, era uma pessoa que já se encontrava na cidade de Pedreiras, eu lembro que era ele, o professor Benedito, o doutor Edvaldo e o doutor Lacerda. Eram as pessoas que trabalhavam aqui nesta cidade. E a gente começou a trabalhar em conjunto, tivemos, graças a Deus, bons trabalhos efetuados nesta cidade. Logo em seguida, o meu amigo Rui Melo foi para o INSS, assumir cargo no INSS, ficou ainda advogando em algumas outras causas com a gente. E a gente sente muito, é muito trágico ter que entender. Hoje o nosso amigo encontra-se já falecido num trágico acidente ocorrido ali próximo de São Luís. Para nós, para a nossa classe de advogado, a gente só tem muito a lamentar a perda de um grande colega que sempre participou conosco em todas as ações aqui na cidade de Pedreiras. Como descrever Rui Melo? Rui Melo era uma pessoa alegre, acima de tudo. A gente tinha ele como uma pessoa muito alegre, muito brincalhão. Nós, por várias vezes, tivemos processos em conjunto aqui em Pedreiras. E sempre foi uma pessoa muito dada à sociedade, muito criativa, muito inteligente. Muitas vezes a gente brincava porque ele fazia júri aqui em Pedreiras, na época eu ainda não fazia. Ele já fazia júri aqui em Pedreiras e me dava alguns toques. Me dizia, olha Pedro, vou calar o promotor. É uma expressão que a gente usa, hoje eu vejo isso. E eu não conseguia entender na época. A gente achava mais Rui e se agressiva. Ele, não, é uma forma de dizer que vou botar o promotor no bolso, que vou ganhar o júri. E como de fato, ele era, ele, doutor Edvaldo, eram as pessoas que faziam júri aqui na cidade de Pedreiras. E nós, jovens advogados, apesar de eu já ter 21 anos aqui em Pedreiras, aprendemos muito com ele. Então, para nós, era uma pessoa muito alegre, um grande colega. Infelizmente, para nós, uma grande perca. A gente pede as condolências e espera que Deus lembre da alma dele, porque era uma boa pessoa. Era uma pessoa dada demais à sociedade, que trabalhou muito na advocacia de Pedreiras. E, principalmente, junto ao INSS, ajudou o que pôde a todas as pessoas aqui, não só de Pedreiras, como também da regional de Pedreiras. Para o presidente da subseção Pedreiras, Eduardo Ferro, Rui Melo era um profissional atuante e contribuiu muito para a advocacia maranhense. Realmente, no início da manhã, a gente foi surpreendido com essa, infelizmente, infeliz notícia do falecimento de doutor Rui Melo. E, de imediato, a gente entrou em contato com alguns familiares, com alguns amigos em São Luís, para confirmar. E, realmente, houve a confirmação. A gente, de imediato, emitiu uma nota. Doutor Rui Melo, para quem não sabe, era muito conhecido há mais de 30 anos. Houve advogado aqui em Pedreiras e na região, militante no tribunal do júri, com atuações extremamente relevantes na sociedade, tanto que ele mesmo se intitulava advogado dos pobres. E a gente lamenta, lamenta profundamente. É uma perda irreparável, não só para a advocacia, para toda a sociedade de Pedreiras. E a gente se solidariza com a família, com os amigos e com toda a advocacia maranhense. Representando os advogados pedreirenses, não só de Pedreiras, mas da região inteira. O que o senhor diria, nesse momento, para a família em forma de consolo? Na verdade, a gente só guarda as lembranças boas. Acredito que isso aí é o que vai confortar. Confortar a família e os amigos. São as boas lembranças e os relevantes serviços que o doutor Rui Melo prestou. Ele não estava mais residindo em Pedreiras, mas sempre estava aqui. Isso mostra o laço, o grau de amizade e o respeito que ele tinha por essa cidade e os amigos que ele criou durante esses mais de 30 anos de advocacia. O senhor acredita que ele foi uma espécie de professor para os advogados mais novos? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, o que eu tenho de idade é o que ele tem de profissão, o que ele tinha de profissão. E a gente, desde que chegou, a gente sempre escutou notórias histórias dele perante o Tribunal do Júri, defesas. Então, eu acredito que isso aí não morre. Não morre nunca essas histórias, essas lembranças e, sem dúvida, os ensinamentos que ele deixou.